Música Olá pessoal, bem vindos ao canal Parfumage, meu nome é Eber Lima e hoje eu vou falar para vocês sobre as minhas impressões sobre o perfume 300 km por hora da Avon, o 300 km por hora Nitro eu achei esse frasco super bacana, bonito, a cor que foi colocada nele, uma azul assim trazendo aquela impressão de um perfume aquático e é realmente essa proposta que ele tem gente, esse perfume, eu quero muito agradecer ao Vanderlei, meu amigo inscrito aqui no canal assim, eu tenho recebido muitos perfumes, muitas amostras de pessoas que são inscritas e ele me deu esse perfume e eu gostei demais desse perfume, eu já usei bastante desse perfume e a minha experiência com ele foi a seguinte, gente, esse perfume ele tem uma saída muito cítrica ele tem uma saída super, eu vou borrifar aqui borrifei, borrifa muito bem, nada reclamar dessa linha, eu tenho os outros também então gente, olha, ele borrifa super bem, vou deixar aqui o perfume ele tem uma saída muito cítrica, ele tem algo assim, meio que metálico, não sei, alguma coisa meio seco, parecendo uma fumaça gelada, que eu sinto mais evidente no 300 Max Turbo aqui também eu sinto um pouquinho, mas mais suave, no Max Turbo é um pouquinho mais intenso aqui é menos então assim, é algo cítrico como se fosse uma laranja, uma pergamota bem tensa, uma saída bem cítrica, super cítrica, meio seca e logo você percebe esse ar aquático do perfume, ele tem um toque bem aquático ele assim, eu sinto algo levemente floral nesse perfume e sinto um fundo levemente quente não sei se canela, alguma madeira cremosa, sândalo, não sei mas a única coisa que eu descobri é que esse perfume ele tem a nota de menta que eu acho que é pra acentuar esse frescor e ele também tem uma nota de âmbar, ele tem um fundinho levemente adocicado não sei se sândalo com âmbar, com certeza âmbar sim então eu sinto isso, ele tem gente, uma projeção assim bem, embora assim a saída quando você borrifa seja bem ardida, mas ele vai se tornando um perfume super agradável super confortável, ele não é marcante demais, ele projeta assim mais não vou dizer discreto, porque também se não dá a impressão que o perfume não projeta nada mas ele projeta assim mais moderadamente, digamos assim ele teve em mim uma performance assim, ele projetou uma hora mais ou menos ele projetou legal, no máximo uma hora assim depois ele estabilizou, ele ficou um perfume assim, deixando aquela nuvem perfumada ao meu redor quando eu me movimentava e uma coisa também que eu achei muito interessante é que ele teve uma fixação, eu posso dizer que ele teve uma fixação entre umas 6, 7, 8 horas por aí variando entre isso aí, porque gente, eu costumo caprichar nas borrifadas, gente, eu uso o perfume como se fosse assim vou mostrar pra vocês, olha do lado, do outro, dentro da camisa, do pescoço, na nuca, nos braços porque é um perfume delicioso, sabe? dá pra se tomar banho dele, porque é muito agradável e eu faço isso pra que ele fixe mais então ele acaba fixando, independente da quantidade que eu coloco, jogo na roupa ele fica aí umas 7 horas, 8 horas embora muitas pessoas falam que ele tem uma fixação de umas 6 horas no máximo é em mim, como eu tomo banho dele, ele fica até um pouco mais mas ele não vai ficar aquele perfume chamativo não, viu gente? ele vai ficar, depois de umas 5 horas, ele vai ficar um pouco mais intimista mas você vai perceber em você, na sua roupa é um perfume super gostoso é um perfume que dá pra usar pra trabalhar, pra passear pra ir pra academia uma coisa que eu achei muito interessante também, gente ele me lembrou muito eu tenho um contratipo do Aluri Homesport da Indebox ele me lembrou muito esse Aluri Homesport da Indebox o contratipo eu tinha também uma amostrinha do Aluri Homesport e eu achei que na época que eu tinha essa amostrinha eu achei que o Indebox parecia muito com o Aluri Homesport dos meus contratipos era o que mais parecia e como esse aqui se parece muito com o Indebox eu julgo que de tabela ele tem uma semelhança uma certa semelhança com o Aluri Homesport, tá gente? então vai mais ou menos aí nessa vibe aí de Aluri Homesport então pessoal, as minhas impressões sobre esse perfume foi essa, né? em breve eu quero trazer pra você a linha pra vocês aí a linha, a minha todos os perfumes que eu tenho de 300km da Avon que eu gosto bastante, tá? eu vou trazer comparando pra vocês quais qual é o meu preferido qual é o que eu gostei mais e tal e espero que vocês tenham gostado dessa resenha das minhas impressões aí tentei ser o mais sucinto possível se vocês gostaram deixem o like se você não é inscrito se inscreva um grande abraço a todos vocês e até a próxima resenha e até a próxima resenha e até a próxima resenha